Música 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 Bota Eish Só a redirect Eu tive que dar nem a ponta Desjaste para a diamond 3 já? Nem sei Mas se foste divisão... Estavas divisão 1 Ui! Acho que... André Eu faço questão que entre Sobe Uh Eu parti o marco daí Eibá E depois eu tive que virar em 30 segundos Tive que dar 3 ar Liguei o teclado a... A switch Ai! O time à frente Mano Não dá, acho que não Não sei se aceita o teclado Olha Não sei Não Ei! Acaba lá na lãnino Acaba lá, acaba Isso bem Faja a redonda Ei, deve ter que sair Isso não é Ai... Ai... Talvez Nada Porra, ele tocou Ai, falhou E eu afastei Ai... Que palhaço Pera Pera Ai... Ai... Ele foi em frente Corno Ele foi em frente Mano Pensei que ele ia Oh Ai... Olha pra isso Tudo tal... Tudo tal Seus Kha'zik Na boa mano Bem Hum Hum Porra Não caem fakes nenhuns Não acredito Não acredito Eu toquei e defendi Supostamente Mas pronto Na boa Ei, tocou Não acredito Bem Ei, estás ao chato Esse Kha'zik Agora Fingindo 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 Já me abatiu Perto de situações Perto de situações Ele que só que não se queixe depois Peraí Ele só que não se queixe depois Ei, top de super dia velho Ele que não se queixe depois é que Perde Deve ser Fua Bem atrasado Na porra Do salto dele Que sorte Que sorte Oh Já estás Que nojo Que nojo Teto Não O que é? O que é? O que? O que é que eu fiz aqui? Nem me lembro que eu sabes Olha só que eu sabes Toma A pessoa Tem de dar a cabeça Já Ok Ele vinha muito atrasado Toma Toma atrasado Ok Ele tocou primeiro Não é como sempre Opa Rouba-lhes o boost Ooooo Joga muito Eu avisei Mas não se queixe Como é que perdem Calculado Oh Eu acho que foi calculado Eu também Não, eu disse que sorte Que eles não tiveram Que verão sorte Fogo Mas é um bocado complicado Não é? Ramos Ramos Ah que toque É um basto Um gajo Lógico Lógico Sempre E ele conheces Ou Ui Mais um canto Ui É assim, um gajo está desempregado Mas já até o Messi está O que é que é suposto a fazer, né? Que estouro Ai, quis mandar de primeira Você é bonito Porra Vai Golou Ui Vai-te marcar Não Que passa Ai, miss click Não Eu ia marcar Achou que não chegava Ui Ah, já não chego Ui, a bala na baliza Oh meu Deus Olha só Ai, net Estou chegando Ai, não toquei É melhor Não, mas pode marcar muito rápido Ai, eu também posso marcar 4-2 Ou não Poderia se a bola Ui, calma Não está morta a bola Ah, era boa Era muito 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 boa Eu sou o melhor streamer Eu sou o melhor streamer Oxi, que chato, Jory, que tás? Olé, olé, ainda que levam. Ui. Nada. Meu Deus, man. Bem? Ai, que... tudo podre. Confia no pai. O pai também sabe defender. Porra, quem vai? Não. Quer dizer, porra? Não. Não. Não, porra. Não vai marcar sem boost, não. E não apanhou. Olha! Não acredito. Só que é tipo... É centrado. Olha, já que você tá aí campeão. É, né? Ui, que estouro! Tu madre! Puta. Não. É. Já, no chess.com. Frontier. Eu vou a bola? Não. Como não? É instinto. É pura sorte. Instinto. É o instinto. É o instinto. Sorte o quê, pá? Oi! Bananosa! Ah... É bananosa, sacalos. Oh! Que passe, meu Deus! Nem sei como é que eu fiz. Olha! Eu também não saio. Vinha. Ai! Ai! Meu Deus! Os cruzamentos estão a sair de uma maneira. Quero estes. Com licença. Ah! O quê? Ai! Essa bola prendeu toda! Ai! Que mal! Que mal! Né! Tia! Dá, dá. Ai! Comisos! Ah! Ai! Já tinha uma, né? Não sei para lá. Esta bola? Ah! O que? Mano! Ah! Não! Olha essa bola! Olha a mano! A sério? Conseguiu tocar? Que corte! Tentar levantá-la Foi o máximo... Não tenho boost Porra Podia ter tocado pelo menos Acertar a bola sem bases Uma caixa Colete 50 plataformas E aqui, ok Vamos abrir a caixinha então Só para ter conteúdo para ouvir Prémio raro, abrir Sim Ooooooooooo Senhorita abacate Toma Que es o nosso tempo! Pai Minha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma